Olá, ferinhas! Conhecemos as frutas amarelas e chegou o dia das frutas verdes. Oba! Quem aí gosta de fruta? Lembra que a Tia Lini falou? Criança esperta come frutas. Lembra que a Tia Lini falou também que existem alguns alimentos que são legais e que fazem bem para a nossa saúde? Como as frutas, os legumes, as verduras e outros alimentos, quando comemos em excesso, não fazem bem para a nossa saúde. O nosso corpinho precisa de energia para poder pular, correr e brincar. Quando comemos apenas alimentos que não são legais para o nosso corpo, ficamos fraquinhos. Alguns alimentos não saudáveis são refrigerantes, balas, doces, gorduras como frituras, batatas fritas, hambúrgueres e outros. O nosso corpo acaba ficando fraco e sem energia, que são esses alimentos. Quando comemos muito e quando comemos só eles, não fazem bem para a nossa saúde. Deixa o nosso corpo fraquinho, fraquinho. Por isso, todos os dias devemos comer alimentos que fazem bem, alimentos saudáveis, alimentos ricos em nutrientes. E hoje, nós estamos com as frutas verdes, que são as frutas também que a Tia Lini adora. Agora, você conhece as frutas verdes? Então, vamos conhecer um pouquinho das frutas verdes. Eu tenho aqui pertinho de mim algumas frutas verdes que são especiais, que são feras. E tem muitas outras também. Vamos conhecer algumas que estão aqui pertinho da Tia Lini? Abacate. O abacate você pode tirar a casquinha, comer e também fazer uma deliciosa vitamina com leite. Leite também é outro alimento que é super legal para a nossa saúde e nos faz ficar forte. Então, abacate. Outra frutinha verde também que eu adoro é a... Delícia é a uva. Uva. A uva é outra fruta verde também que eu adoro. Criança esperta come fruta. Você come uva? Tenho certeza que sim. Outra fruta verde também que a Tia Lini adora é a maçã verde. Sim, tem a maçã vermelha, mas também tem a maçã verde. Então, maçã verde eu adoro. Vamos sentir esse cheirinho, carinhas? Hum, delícia. Maçã verde é outra fruta verde também que a Tia Lini adora. Fruta verde também que te deixa forte, que te deixa muito saudável é a pera. Sim, tem a pera amarela. E também tem a pera verde. Hum, delícia. A pera verde também é tudo de bom. Muito bom, né? Estou aqui também para falar para vocês que antes de qualquer coisa, antes da gente comer qualquer alimento, precisamos lavar. Então, nunca esqueça de lavar as frutinhas primeiro antes de comer. Vamos lavar e higienizar todas as frutinhas, tá bom? Não podemos comer as frutinhas sem lavar. Não esqueça de lavar bastante as mãos, sempre. E também lavar todos os alimentos antes da gente comer. Você é fera e eu tenho certeza que não vai esquecer dessa dica, que é muito legal. Voltei para falar também que hoje vamos conhecer alguns legumes, que eu tenho certeza que você come todos para crescer forte e saudável. Para uma boa alimentação, é necessário um prato bem colorido. E para isso, devemos comer legumes e verduras. Seu prato é muito colorido? Seu prato é fera e você come tudinho? Eu tenho certeza que sim, porque você é fera. Então agora, nós vamos conhecer todos os legumes. Eu adoro os legumes. E você? Vocês também gostam? Então vamos lá conhecer os legumes. Os legumes também fazem parte de uma boa alimentação, que deixa o nosso corpo forte e nos faz crescer e ficar saudável. Então, se você é uma criança que é fera, se você é uma criança que quer correr, pular e ficar forte, você também precisa comer todos os legumes. Vamos conhecer os legumes? Ah, os legumes. Batata, rabanete. Chuchu, cenoura. Quiabo, abobrinha. Beterraba, abóbora. Inhame, berinjela. Batata doce, pepino. Cebola, empim. E na nossa atividade, conto com a sua ajuda para colorir todas as frutas verdes que estão lá. Nós já conhecemos, aprendemos os nomes. Agora nós vamos pintar bem bonito as frutas verdes. Corre lá na sua atividade, pega a cor verde e pinta todas as frutinhas verdes que estão lá. Conto com a sua ajuda. Sei que você é fera e vai arrasar. Mas não basta só colorir e identificar as frutas. Você precisa também comer para ficar muito forte e saudável. Lembra o que o Tia Lino disse? Criança esperta come frutas. Então já quero também uma foto ou um vídeo seu comendo as frutinhas verdes. Que delícia, ferinha. Você vai crescer muito. Vai ficar muito forte. Que legal. Vamos fazer uma sopa. Que delícia. Eu adoro sopa. E você? Dentro do caldeirão, vamos fazer uma sopa de legumes. É isso mesmo. Vamos fazer uma deliciosa sopa de legumes. Então você vai colocar dentro do caldeirão todas as figuras que são as figuras de legumes. Não pode colocar verduras ainda. Só os legumes. Então você vai separar. A Tia Lino está mandando um anexo com algumas fotos de legumes e verduras. Você vai colocar dentro do nosso caldeirão somente os legumes. Tá bom? Lembra que a Tia Lino falou que tem alguns alimentos que quando comemos em excesso, deixa o nosso corpinho fraquinho, que não fazem bem à saúde, que não são saudáveis? Então, você vai fazer isso. Você vai mostrar pra Tia Lino quais são esses alimentos. E vai fazer um X em todos esses alimentos que, ó, não são legais. Que quando comemos em muito excesso, quando comemos muito, nosso corpo vai ficando fraco. Não temos energia pra pular, não temos energia pra andar, nem pra correr. Quais são esses alimentos? Que quando comemos em muito excesso, em grande excesso, ficamos fracos. Que não fazem bem à nossa saúde. Corre lá na folha e marca um X somente nesses alimentos. Que não são saudáveis. Que não faz bem para a nossa saúde. Tá bom? Conto com a sua ajuda. Divirtam-se sempre nas nossas atividades. Não esqueça de lavar as mãos, lavar bem os alimentos e de comer frutas, legumes e verduras. Além de beber bastante água, tomar leite, comer franguinho, ovos. Desse jeito você vai crescer muito e vai ficar muito forte. Então, ó, conto com a sua ajuda nas atividades. Ó, grande beijo. Amo vocês, sempre.